Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. No período de entre safra, o uso de plantas de cobertura é uma alternativa na rotação e sucessão de cultivos agrícolas. No quadro Janela Rural, o manejo da palha do arroz melhora a fertilidade do solo. Milho, um sistema de secagem e armazenagem de grãos voltados para a agricultura familiar que está ajudando a ampliar o armazenamento de grãos dentro da propriedade. E como evitar a cigarrinha do milho. Da cidade para o campo, a mudança de vida de um casal que largou a cidade para viver no interior. Em Pareci Novo, eles produzem uma variedade de bergamota que leva o nome do município. É a Bergamota Pareci. E nos ensinam a fazer uma receita fácil e rápida com poucos ingredientes. Sem glúten, sem lactose e sem fermento. É o rocambole de bergamota. Na entre safra das culturas, o uso de plantas de cobertura é uma alternativa na rotação e sucessão de cultivos agrícolas. Um fator importante para essa prática é a capacidade das plantas de cobertura em contribuir na melhoria de aspectos físicos e estruturais do solo. Acompanhe a orientação a seguir, gravada na região norte do estado, que traz duas espécies de plantas de cobertura que podem ser adotadas na entre safra e apresentam resultados positivos nas lavouras. Estamos aqui em Ronda Alta, hoje dia 15 de junho de 2021, numa lavoura que está sendo plantado o trigo sobre nabo, em sucessão à soja. Então, esse nabo aqui, vocês estão vendo, foi plantado dia 20 de abril, neste ano, pós colheta da soja. Então, o nabo está sendo utilizado como uma planta de cobertura, é uma planta recicladora também, recicla fósforo, recicla nitrogênio. É uma planta que está sendo cultivada, protegendo o solo durante esse período e produzindo massa seca, em torno de 3 toneladas por hectare, pré-plantio do trigo. Nós vamos mostrar aí, o produtor está cultivando o trigo sobre esse cultivo de nabo, já pelo sexto ano consecutivo. Ele obteve, na última saca aqui, cultivada nesta área, 70 sacos por hectare de trigo. O objetivo de nós estarmos apresentando aqui a cultura do nabo, como uma planta de cobertura plantada em sucessão à soja, é justamente para incentivar, então, os produtores a aproveitarem essa tecnologia de cultivo de uma planta de adubação verde ou de adubação de cobertura, produzindo massa seca, no intervalo entre a safra de verão e a safra de inverno. Vai cultivar o trigo sobre uma planta de cobertura plantada pós-soja. Então, é uma tecnologia que está disponível. O nabo tem ciclo curto, produz uma massa seca importante, tem uma função também de controlar isso nas áreas onde é cultivado. É uma planta recicladora, traz várias vantagens, então, para quem utiliza essa tecnologia de cultura intercalar do nabo antes do plantio do trigo. Estamos aqui na propriedade de João Paulo de Moura, em Nonoai, no meio de uma lavoura de crotalária ou croleuca, uma cultivar implantada no mês de março deste ano, com o objetivo de ser uma cultura sucessora da soja e pré-plantio do trigo ou do milho. Então, nós da Emateria estamos divulgando essa tecnologia e ocupar esse tempo de intervalo entre as culturas de verão, soja e o trigo, ocupar com uma cultura como essa, com a crotalária ou croleuca, que é uma novidade na nossa região, mas muito cultivada na região centro-oeste. Ela é uma leguminosa, fixa nitrogênio no solo, segundo a biografia, até 170 quilos por hectare de nitrogênio. Também é uma planta que tem um sistema, como pode ver aqui, um sistema pivotante, um sistema agressivo. Ela se desenvolveu durante o período de estiagem aqui em Nonoai. Você pode ver que está em um tamanho de um metro e meio, que é o tamanho padrão da cultura, que vai de um metro e meio a dois metros de altura. Então, nós estamos apresentando a crotalária ou croleuca como uma alternativa de cultivo entre as culturas de verão, soja, e a de inverno, trigo ou por próprio milho que é cultivado aqui em Nonoai já a partir do mês de início de agosto. Então, a crotalária cobriu o solo, tem a função como uma planta de cobertura, cobriu o solo durante todo esse tempo, são 120 dias de tempo que ela está protegendo o solo. Ela está se desenvolvendo muito bem. A expectativa de massa seca na crotalária é em torno de 7 a 10 toneladas de massa seca por hectare. Então, somente ela já cumpriria a meta que todo agricultor deve ter de produzir pelo menos 10 toneladas de massa seca por hectare por ano. Essa cultura já permite essa produção de massa seca. Então, se apresenta como uma alternativa importante a crotalária ou croleuca como uma cultura que nós chamamos de vazio outonal para encher aquele espaço de tempo pós-soja e antes do trigo ou até mesmo antes do milho. Então, uma cultura que vai fixar nitrogênio, em torno de até 170 kg de nitrogênio por hectare e vai beneficiar a cultura posterior com esse nutriente importante. O arroz constitui fonte importante de calorias e proteínas na dieta alimentar devido às suas características nutricionais. O estado de Tocantins vem se destacando na produção do grão, apresentando aumento expressivo de produtividade nos últimos anos. Mas a palha resultante da lavoura se transforma em problema para os produtores. Saiba como a pesquisa está lidando com esse problema no quadro Janela Rural. Entre as práticas de produção das culturas de grãos na Várzea Tropical, na região central do Tocantins, o arroz irrigado integra valores nutricionais e culturais inquestionáveis. O grão contribui para o crescimento da região, unindo alimentação e nutrição adequadas, a segurança alimentar e a qualidade de vida do brasileiro. Considerada uma das mais jovens fronteiras agrícolas do país, Tocantins viu sua área cultivada de arroz irrigado passar de 65 mil hectares para 108 mil hectares nos últimos anos, com produção de 750 mil toneladas de grãos. Esse uso intensivo das várzeas tocantinenses, com culturas de sequeiro na entre safra do arroz irrigado, requer adequado manejo pós-colheita da área em épocas apropriadas e a correção de rastros de máquinas no campo, além do manejo dos resíduos da colheita, que devem ser incorporados ao solo. O estado de Tocantins é o terceiro estado maior produtor de arroz do Brasil. A cultura do arroz é uma das mais importantes aqui para o estado de Tocantins e graças a um trabalho cooperativo entre as várias instituições de pesquisas, tanto pública como privada, tem se desenvolvido tecnologias que têm propiciado o desenvolvimento e o fortalecimento dessa importante cadeia produtiva aqui no estado de Tocantins. Há boas perspectivas de crescimento, considerando as condições apropriadas e graças ao trabalho de pesquisa, então tem tudo para continuar em tendência de crescimento. Quando se fala em produção de arroz, temos que lembrar da palha que é deixada após sua colheita. É importante saber que todo o volume produzido deve ser incorporado à terra o mais rápido possível para evitar a perda de nutrientes. Uma das práticas que os produtores vêm utilizando no Tocantins é o manejo da palha do arroz com o rolo-faca, equipamento que auxilia no preparo do solo para o plantio da soja. O sistema de cultivo dessas vases tropicais, nesse sistema é utilizado o arroz irrigado cultivado no período das águas, período de outubro a março, e na entre-safra do arroz são cultivadas espécies adaptadas às condições de sequeiro, com destaque para a cultura da soja. Mas várias outras culturas também são implementadas nesse sistema. Para evitar um grande acúmulo de palha do arroz no solo, a Embrapa tem desenvolvido cultivares que acumulam menos massa verde. E isso tem permitido, dentre outras práticas, melhor utilização do rolo-faca nas áreas alagadas, que apresentam menos massa verde para incorporar ao solo. O rolo-faca tem nos proporcionado uma série de benefícios em relação às práticas anteriores, às práticas convencionais que se praticavam aqui no Projeto Formoso. Eu poderia citar, primeiro, é uma operação ecologicamente correta. Segundo, tem melhorado as condições química, física e biológica do solo. Química porque tem elevado os níveis, principalmente, de bora e enxofre, que são elementos que nós não tínhamos conseguido elevar até o momento. O projeto tem 38 anos de existência. Física porque tem uniformizado bastante o solo, e isso permitiu que a gente diminuísse o número de operações a serem realizadas, aração e nivelação, que antigamente, de padrão, faziam uma aração, duas ou três nivelações, e se reduziu para duas nivelações. Tem áreas que, às vezes, faz só uma. E melhorou bastante também as condições de plantio da antissafra. Isso porque aquele resto de palhada atrapalhava muito o plantio, ficava um plantio desuniforme, e a lavoura a ser estabelecida, a emergência, ficava muito desigual. Isso, para a semente, era péssimo. A partir do uso do rolo-faco, isso melhorou bastante, porque uniformizou o solo, melhorou as condições de emergência dessas plantas, e automaticamente também melhorou a qualidade da nossa semente. Depois do intervalo, milho, um sistema de secagem e armazenagem de grãos voltados para a agricultura familiar, que está ajudando a ampliar o armazenamento de grãos dentro da propriedade, e como evitar a cigarrinha do milho. Nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.